A CIDADE NO BRASIL Acho que a palavra de hoje é finalmente. Já estávamos com saudades de tocar num palco, de ter pessoas à frente, de sentir a energia das pessoas, de ter bons motivos para tocar ao vivo, no caso do lançamento de discos na nossa cidade, na nossa casa, numa sala que nos é também tão querida, com gente à nossa volta a trabalhar tanto e tão bem, que é bom sinal. É sinal que estamos a fazer todos juntos um caminho seguro e durador, espero eu. Música Música Temos um concerto de longa duração, de mais de uma hora, já há bastante tempo. E foi a primeira vez que nós tocámos um disco, que neste caso é dividido pelo CD e pelo vinil, por inteiro, coisa que nunca fizemos nos álbuns anteriores e foi um desafio engraçado para nós. Então, estar a tocar em casa e tocar muitas músicas novas foi um desafio interessante e um bocadinho aterrador. mas pronto, se levou assim alguns enganos, mas... Desastres. Ele é o pessimista da banda. Música 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 Out of love Running out of love Running out of love Running out of love I am slowly learning The art of letting go Or at least I think so I will be right here waiting For you never to come Or at least I think so I never said it's over I never said I'd want you back I guess that I grew older When the art grew black I never said it's over I never said I'd want you back I guess that I grew older When the art grew black I never said it's over segundo volume. Henrique, isto é para ti. Fala um pouco sobre esse período fértil, não é? Que aparentemente nada se estava a passar, mas havia muito trabalho de bastidores. Não, porque já estava tudo feito. Estava só à espera de que passasse isto tudo para sair o segundo. Portanto, de fértil não teve nada. O trabalho estava todo feito. Estava todo feito. Foi mais colher o que já tínhamos semeado antes. Porque a ideia era, em 2020 nós fazíamos 10 anos de banda e nós, ok, vamos fazer uma coisa diferente. Então vamos lançar um CD e um vinil diferente, ligeiramente diferente um do outro no mesmo ano. Lançámos o CD, estava previsto lançar o CD em março. Março? Março, abril. Março, abril. Resolvemos lançá-lo lá mesma. O vinil que estava previsto para setembro é que resolvemos adiar por um ano. Lançá-lo só em 2021. Não é isso. As fábricas fecharam? Foi muito difícil. Quando houve condições para mandarmos fazer o vinil, lá fui eu e estamos à espera que regresse. Assim houve um motivo também para haver uma espécie de uma segunda vida deste Migrations, que ficou um bocado interrompido ou um bocado ali a meio. Não estávamos a contar tão cedo que ter um single, já tínhamos editado em cassete, em CD, em CD-R gravado em casa, em vinil 12 polegadas, colorido, preto, transparente, várias coisas. Nunca tínhamos editado um single. Há males que às vezes, se calhar, vêm por bem e acho que já esgotaram quase todos agora ali fora, portanto... Foi a parte boa. O maior há de chegar daqui a umas semanas. Música 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 Inicialmente as letras eram talvez um bocadinho mais do nosso universo enquanto casal, de pequenas coisas, de sítios onde íamos, de experiências que tínhamos. Foi assim que a coisa nasceu, sem qualquer intenção. Música 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 diferente e acho que estamos um bocadinho aí, talvez. Sim, irmos buscar quatro músicas e regravar. Acho que queríamos mostrar um bocadinho essa evolução, não é? Aquele chegar um bocadinho mais longe. Não que as outras soassem mal, que soam, mas queríamos soar um bocadinho melhor. Trazê-las para a vida atual. Elas foram feitas assim num passado já tão longínquo, às vezes, dá essa ideia. E assim trouxemos-las. Elas migraram. Sim, quando elas foram feitas, nós não tínhamos aquele teclado ou outro instrumento, que entretanto foi adicionado e começamos a usar esses instrumentos nessa música e transformá-la de outra maneira. Houve essas pequenas mutações nas próprias músicas e as novas vão sofrer também essas mutações e já começam a sofrer. Sim, e uma das antigas que nós voltámos a gravar, tocámos hoje de maneira completamente diferente, porque já mudou outra vez. Porque, entretanto, já passou um ano e meio ou um ano e qualquer desde que gravámos. Tanto, porque às vezes estou no ensaio já começo a pensar vai ser desta maneira e depois um deles se tocasses assim desta maneira ou de outra maneira e falas, isto já estava assim. Eu diminuo isso e de repente não. Já passou, Juna. Já passou. Ok, e vê o outro ritmo. Ok. É isto. Alguém me perguntou aqui posso te acertar. Ou alguém que esteve aqui pode tocar até causantes. Eu gosto muito de tocar, mas pronto, pode ter acontecido. Eu bem disse para tu virares a máquina ao contrário, mas pronto. Não, deixa eu a pressão. Sempre. 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 Socorro. This will be our world's works All that we've found and lost And never will see again This will be our world's works And all that we've found and lost And never will feel again Until we have It's time to burn in the same fire Draw the line in the same Time to burn in the same fire But it's way out of hand Coimbra é uma cidade ótima para se viver, tem uma média escala, temos cultura diariamente em Coimbra, as pessoas que dizem que não se passa em nada em Coimbra não vêem a exec TV, não vão aos teatros, não vêem as agendas culturais que há em Coimbra porque passa-se muita coisa. Muita coisa, sim. E nós, enquanto banda, enquanto tentamos, temos todo o gosto de tocar em Coimbra, não temos nada às costas voltadas com a cidade, nem com o público, gostamos muito de andar lá por fora também, e fora do país, mas tocar em Coimbra é sempre um gosto e estruturas como o Blue House. Eu não gosto, não. Tu não. O Dan. Vem sempre a minha mãe. Há mais pressão, há uma tem mais pressão. Há mais pressão familiar, sim. Sim, mas estruturas como a Blue House, como a Lux Records, termos a Lucky Lux na baixa, termos salas que continuam a receber concertos, mesmo algumas que são mais viradas para o teatro, mostram sempre a abertura para também às vezes receber música. Por isso, acho que está na altura de Coimbra se agregar nestas estruturas e também o próprio público e as próprias pessoas que trabalham, ter esse tal orgulho que falavas de Coimbra, não é? It's time to burn in the same fire Draw a line in the sand Time to burn in the same fire I'm sure you understand da uma applause Thank you very much. 點D I'm sure you enjoy it. им E Obrigada.